Há um brilho de faca A alma da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revelar Um cego maravilhoso Entre a serpente e a estrela Um grande amor no passado Se transforma em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudades mais constante Que a de um grande amor ausente Cura feito diamante Porta a ilusão da gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito dormente Espera um bem querer E sei que não será surpresa Que o futuro me trouxer O passado de volta Num semblante De mulher O passado de volta Num semblante De mulher 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 O que é isso?